Fala galera, tô chegando aqui no Amazon hoje, olha a fila de carros, eu vou mostrar pra vocês as entregas hoje que eu tô recebendo 27 dólares por hora, mas olha a fila de carro galera aproveitar de mostrar pra vocês os carros que vem fazer entrega aqui ó Motorista Reserva Amazon Olha o carro que tá vindo fazer entrega cara Pessoal vende Porsche Cayenne, é mole? É, tô fraco não galera Cara, aqui é o seguinte, eu cheguei nessa fila, eu peguei um bloco de duas horas eles estão pagando 27 dólares por hora, por isso né, daqui a pouco o cara vai vir aqui com o Ferrari fazer entrega do Amazon né 27 dólares por hora Então é o seguinte, agora o problema é essa fila aqui, já é o terceiro dia que eu pego essa fila o primeiro dia, eu não sei, é problema no sistema acho Primeiro dia eles simplesmente mandaram a gente embora e depositaram 27 dólares né, referente a duas horas deu 54 dólares por hora, pelo bloco Não tem pacote ó, toda a garagem aqui tava cheia agora a pouco e já tá toda vazia Obrigado Amazon, e daí a gente ganha né, continuam recebendo 27 dólares por hora e sem fazer nada Vou pra casa hoje Ah, ontem eu vim aqui, eles também não tinham, tava em falta de pacote, não tinha pacote pra entregar galera, eles estão chamando o motorista e não tem demanda E aí ontem eles deram dois pacotes pra cada um entregar, é só pra dizer que a gente fez alguma coisa né Tem que fazer essas duas entregas aqui pra ganhar 45 pila, só que são um pouquinho longe ó Uma eu vou ter que ir lá pra cima, que é meio ruim, dá 12 minutos pra chegar até aqui, depois eu vou ter que voltar pra chegar até aqui Vai dar mais uns... vai dar uma meia hora aí né Achei que eu ia pra casa já direto Tô aqui no terceiro dia, hoje eu vou receber 55 dólares pra fazer esse bloco de duas horas E... e é isso né, vou mostrar pra vocês um trabalhinho tranquilo aqui né Normalmente galera, pra vocês saberem tá, normalmente a gente pega um bloco de 3, 4 horas Eles pagam um mínimo de 16 ou 18 dólares por hora Tá, então isso que tá acontecendo aqui, eu não sei se vai continuar assim, tá bom demais, espero que sim Fala galera, hoje é segunda-feira, bati recorde aqui hoje galera, olha só Eles fizeram meu check out, isso acontece quando não tem mais pacotes aqui no Amazon Olha lá, não tem mais pacotes, meu carro aqui tá vazio hoje E eu tô indo embora, me mandaram embora Um bloco de 2 horas e meia, tão me dando 70 dólares Por isso que foi recorde, 28 dólares por hora Mas vamos ver, vou mostrar aqui pra vocês o dia de hoje E enquanto eu tô nessa fila aqui, eu vou estudando A galera que me segue aqui já sabe que eu vou fazer a prova da OAB aqui nos Estados Unidos em fevereiro Então enquanto tá nessa fila aqui Ou até durante as entregas né, quando é viagem longa e tudo Eu fico aqui estudando enquanto eu vou fazendo a entrega Mas então é isso galera, eu volto pra vocês lá de dentro Vou mostrar pra vocês o galpão aqui que é animal, é gigante Aqui é onde o pessoal tá recebendo os pacotes, ó Chegam os caminhões, né, com todas aquelas coisas que eu entreguei no Amazon lá com o meu vídeo O vídeo que agora eu tô vendendo na Amazon eu vou entregar também, ó Aí o pessoal manda, chega aqui, né, eles organizam Tudo direitinho naquelas caixas e tudo Fala galera, olha aqui, acabei de entrar Conversei com o quarto do check-in aqui, ele me falou que tem 160 motoristas 160% a quantidade de motoristas Então tem um extra aí de 60% Vou mostrar aqui o galpão pra vocês Olha aí todos os carros parados Esperando a caixa Olha, daí aqui é assim, a gente entra, pega um desses, uma dessas três hacks aqui assim, ó Carrega tudo isso aí no carro e manda ver E é mais ou menos isso Às vezes você pega uns 30 pacotes, às vezes tem 50, às vezes pega 10 Às vezes vai muito longe, pega só 5 Então eles, não sei exatamente como é que eles dividem 200 mil produtos por dia Por dia Imagina, galera Não sei nem qual que é o tamanho desse aqui Se é um dos maiores dos Estados Unidos Não sei se deve ser Los Angeles aqui é uma área bastante populosa também, né O estado da Califórnia é o mais rico dos Estados Unidos Provavelmente é o mais consumista Então também deve ser monstro esse aqui, né Não é à toa, galera Tem gente aqui organizando caixa em todo lugar, ó Aqui na minha direita, o pessoal pegando as caixas lá na esteira Aqui na minha esquerda também, lá tudo cheio Então imagina, 600 mil produtos por dia Tá vindo um vento grande, olha o tamanho do ventilador aqui Tô sentindo aqui dentro do carro, galera Chegando uma ventania aqui, ué Um hack pronto pra um carro Esse bloco aí deve ser umas 3, 4 horas Que é bastante coisa E é isso aí, galera Vamos à luta Botaram a música aí do Silvestre Stallone aqui pra nós Vamos lá Lutar nas entregas É isso aí, galera Mandaram eu simplesmente reto Pro abraço Olha aí a fila da galera Pegando aqui as caixas Lá tem mais um monte de caixa E é isso aí, galera Terminando o meu bloco aqui Esse aqui pegou uma entrega E são 8h22 Eu trabalhei aqui de novo Buzina de antes de sair Tem as leis aqui E é isso aí, galera Show de bola Ganhei 55 pila, 27 dólares por hora Só pra passar o tempo ali na fila Mas é isso, né? A gente é um motorista reserva Tipo assim, né? Eles chamam, às vezes, mais motoristas do que vão precisar Porque se precisar a gente é tênis Se não, beleza Vai pra casa Deve estar ganhando bem pra cacete, né? Pra estar pagando isso 27 dólares por hora no bolso E é isso aí, galera Eu vou pra casa voltar a estudar Ainda bem, na verdade Porque minha aula aqui já acabou E eu tô sem os livros aqui Ou sem outras aulas, né? Então eu tenho que fazer o download aqui no meu No meu iPad aqui Pra poder estudar as próximas aulas E é isso aí, galera Fila bem menor Eu gastei 2 minutos na fila Então isso aqui é um dia normal Na Amazon Como eu falei pra vocês Os hacks aqui carregados A gente vai lá Pega um hack desses aí e segue Hoje, por curiosidade Eu tô recebendo 26 dólares por hora, acho Não, 28 56 dólares Pra um bloco de 2 horas Então super bom, né? Ótimo 26 dólares por hora É um salário bem bacaninha aqui Se bem que é bruto, né? Tem que descontar na gasolina Desgaste do carro Depreciação Tudo isso daí também Mas mesmo assim Aí, galera Vou me assinar lá Um dos hacks já Fazendo entrega de Mercedes também Ah, garoto Só que agora eu vou vir aqui na minha Vamos ver os carros que estão aqui O Nissan Sentra Ali acho que tem um Coralinha Aqui tem um elétrico Esse carrinho aqui é bacana também Esqueci o nome dele Volt Ali tem um Kia Bacaninha também Aquele carro ali, hein? Tipo, wagon, né? Lá atrás Será que é um Lexus aquilo, galera? Pô, ali tá parecendo um Lexus, hein? Pô, se for Lexus Cara, aquilo ali é um Audi Pô, é um Sonata É, galera Era um Audi mesmo Não era um Lexus Se fosse um Lexus também Se bem que ontem o Porsche Mostrou Mostrou que Que dá pra ganhar bem aqui, né? Mas é um É um da Nissan, acho Aquele carro ali E além do Audi, né? Estou aqui esperando a caixa Eles estão enrolados lá Não sei Devem ter Mesmo assim Tem vários motoristas aqui Pra mostrar pra vocês, ó Tá enchendo aqui já Mas eles devem estar Trazendo as caixas, né? Não sei Não tá tão alinhado Porque normalmente A gente chega aqui Já tem a caixa pronta Aqui do lado do carro Peguei três caixas pra levar, ó Deixa eu só mostrar pra vocês Como é que funciona E vamos pra ver Pra onde que eu vou Olha só, galera Daí aqui eu termino E eu tenho que entregar Lá na 1, 2, 5 Mungus Um package Então eu tenho três, ó Eu tô aqui Vou ter que até aqui Atravessar É longinho Mas tudo bem Nada demais Aqui tem todo o meu itinerário Também, ó Vou mostrar pra vocês No mapa Ó, as três são lá Então show de bola Isso aqui eu mato em meia hora E 56 pila na conta Fala, galera Só pra deixar esse vídeo aqui completo Eu já fiz num vídeo Que eu vou deixar aqui em cima Num cartão À direita Mas só pra mostrar pra vocês Aqui a última caixa Que tá faltando entregar Olha aí Não deu nem uma hora, galera O meu bloco Começou às Às Oito, né Na verdade era um sete Esse relógio aqui Como eu falei pra vocês ontem Já Eu não arrumei ainda Mas vai dar 52 minutos Sei lá Até eu fazer a entrega ali Vai dar 53, né Aqui tem Ó ali, pessoal A gente dá pra ver Uma lebre ali, ó Tá vendo? Tem lebre, coyote E às vezes tem viadinha também As ruas É bem comum de ver Olha só Então é o seguinte Cheguei A casa é aquela ali E daí deixo aqui Ó, já tem até outros Dois pacotes Vocês não devem estar vendo nada Mas Já ligo a câmera aqui Que eu vou ter que mostrar Tirar foto Olha só Opa Tem umas caveirinhas aqui, ó Do Do Halloween ainda Ó, tem um cachorro Hoje eu vou tirar a porta E daí eu tiro a foto aqui, ó Pronto Vou usar essa foto E finished Fala galera Mais uma aqui da Amazon Hoje devidamente Com a vestimenta Aqui que eles pedem Sempre me pediam Pra botar esse coletinho aqui E eu não Não tinha, cara Deviam ter mandado pra gente, né Mas enfim Tinha que comprar Aí me falaram que Encontrava na loja de 1,99 Né 99 cents Não achava porcaria nenhuma, cara Hoje tive que ir lá na Home Depot Que é uma loja de Que vende coisa de construção, né Aí eu comprei lá 15 pila Mas tamo ganhando bem, né Tamo ganhando bem também, né Que mal tem, né Falando em ganhando bem Olha o carro que tá na minha frente, galera Eu vou mostrar aqui pra vocês Galera, tá de sacanagem Aqui tem uma BMW na minha frente Ali já na frente tem um Tesla Ali tem um outro carro bacana Ali tem outra BMW E aqui do meu lado tem um Lexus, cara Olha aí o Lexus Tá sujo igual meu carro, ó O vidro aqui tá uma nojeira Mas, né Porra, é um Lexus O cara fazendo entrega do Amazon, galera Olha aí Tamo todos aqui na fila Pra entrar lá no galpão E cada um ganhar aí Suas vinte e poucos por hora E se Deus quiser Hoje não vai ter nem mais caixa Viva Amazon Fala aí, galera Só pra mostrar que hoje Tem bloco do Amazon Olha aí São três horas que eu vou trabalhar Tem aí O carro já tá Não tá tão cheio, né Não tá tão cheio Três horas Essa aqui vai ser a rota E vamos que vamos Vai dar Eu acredito que umas duas horas Duas horas e dez Talvez eu já termine isso aqui São vinte e seis pacotes Vinte e oito pacotes Vinte e seis paradas Ui Mas é isso aí, galera Eu queria mostrar pra vocês isso, né O quanto que é fácil de ganhar dinheiro aqui nos Estados Unidos, cara O quanto que é O quanto que é forte a economia aqui, né Puta merda E eu tô ganhando cinquenta e cinco dólares aqui Pra meia hora Hoje, né Outros dias, às vezes, eu trabalho um pouquinho mais Mas mesmo assim Ganhando vinte e sete Vinte e quatro Vinte e três Eu só tô trabalhando agora Quando eu ganho mais de vinte e dois Vinte e três horas por hora Senão eu fico em casa estudando Que vale mais a pena pra mim, né Não tô Tô me dedicando a isso Tô investindo meu tempo pra estudar E fazer a prova da UAB lá em fevereiro É isso, galera Obrigado por assistir aqui Deixa aí, como eu disse O like, o comentário Confere a inscrição também Porque o YouTube anda desinscrevendo a galera do canal Obrigado mais uma vez Um abraço Até a próxima Fui! Fui!